salve galera do youtube seja bem vindo ao canal aqui quem fala é juninho e bem galera forte baita e de número 59 acessível com emótico dan no inglês horrível não sei se fosse assim no interior do restaurante pizza pitch pate passa a mínima idéia pronúncia então vai ter que usar esse é morte porque a esse daqui que é da categoria nível 53 beleza então é esse aqui e vou ter que nessa pisaria que no super shop sobrevoando aqui o super shop é a antiga via dos varejos Você vai ver aqui essa cabeçona de Tomater Que é uma pizzaria E você vai entrar aqui Na principal Vai virar para a esquerda Vai atravessar essa porta que não sei porque está aberta E aqui, bem aqui Vai estar o Fortbyte Aí você vai usar o hemótico E ele vai ficar acessível Gente, só um detalhe sobre Fortbyte, sobre usar Hemótico, dança, gesto Você não precisa ir lá no vestiário E selecionar nada disso Porque Quando chega perto do Fortbyte Automaticamente quando você entra aqui Ele vai ser o primeiro a mostrar aqui Para você, entendeu? Ele vai estar logo aqui para você poder usar Quando você chega no lugar do Fortbyte Ele vai ser um dos primeiros a aparecer aqui Inclusive aqui Eu acho que já está até mostrando Olha aqui, está vendo? Como é que aqui vai ter o Fortbyte? Olha a diferença Olha Olha a diferença Olha Só estou apertando para baixo Olha Está vendo? Olha Aqui é meu Minha sequência normal de gesto Olha Eu chego aqui, aperto para baixo Olha Já vai aparecer, está vendo? E aqui vai ter o Fortbyte Está vendo? Como é que já está andando um bug no jogo? E provavelmente deve estar vindo amanhã Esse daí, né? Não sei Então, vou ficar por aqui Obrigado por assistir Até aqui o vídeo Se não é inscrito, se inscreva Não esqueça de deixar seu like E de compartilhar se possível Até o próximo vídeo E fui Toma hambúrguer 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 Toma hambúrguer